Música Muito bom dia agronegócio, hoje é quarta-feira, dia 4 de junho de 2, perdão, dia 5 de junho de 2024, são 8 horas e 7 minutos pelo horário oficial de Brasília, sejam bem-vindos a nossa abertura de mercado que se inicia neste momento, aqui no noticiasagricolas.com.br, no nosso canal no YouTube, o Notícias Agrícolas Oficial, na TV Climatempo e também na Rádio Agro Hoje, sejam todos bem-vindos, bem-vindos a nossa audiência, o importante é você estar conosco, então juntos vamos construindo este início de quarta-feira, temos notícias, preços, entrevistas, tudo aquilo que você precisa saber para começar bem o seu dia, tomar boas decisões, entre os nossos destaques de hoje estarão ali algumas informações sobre o plano safra, também sobre o leilão de arroz que acontece nesta quinta-feira, dia 6 de junho, e claro, vamos desdobrando esses que são alguns dos principais assuntos, além do PIB da agropecuária, que subiu no primeiro trimestre do ano, tudo para a gente detalhar na edição de hoje do Bom Dia Agronegócio, mas antes de mais nada, nós vamos checar os preços, como os mercados funcionam e operam nesta manhã de hoje, na nossa rodada de preços. Vamos direto para a Bolsa de Chicago, onde os futuros da soja voltam a subir nesta quarta-feira, temos 0,2% de alta na soja, 11,81 dólares por bushel na manhã de hoje, o milho 4,40 dólares com queda de 0,3%, o trigo sobe 0,2% para 6,57 dólares por bushel, repetindo, trigo queda de 0,2% para 6,57 dólares, agora sim. Ainda na Bolsa de Chicago, o óleo de soja também recua na manhã de hoje, temos 0,3% de perda para 43,00 mais 48 por libra peso, o farelo de soja, 375 dólares e 70 centos por tonelada curta e uma alta, leve alta de 0,2%. Então, o complexo soja em campo misto, trigo e milho caindo, soja com essas leves altas. É importante destacarmos sobre a soja que temos aí um dia de respiro, um dia de fôlego, depois de duas altas consecutivas e altas consideráveis, eu diria, né? Tivemos ali altas seguidas e altas que trouxeram essa pressão um pouco mais agressiva para Chicago. Mas o mercado está sem grandes novidades e ainda reflete, portanto, este cenário, este quadro de bom avanço do clima nos Estados Unidos, bom avanço da safra, melhor dizendo, boas condições de clima e isso vai trazendo, portanto, essa pressão sobre os preços. Mas hoje, um dia de respiro para tentar ali equilibrar o mercado neste momento. Bom, agora na Bolsa de Nova York, o nosso destaque mais uma vez é o café. O café também realiza lucros, mas para o negativo, porque ontem teve uma nova explosão, subiu bastante forte. O café na Bolsa de Nova York agora tem uma baixa de 1,7% para US$2,29, mais US$90 por libra-peso. O açúcar também cai, 0,6% de queda para US$18,76 por libra-peso. O algodão sobe e também se recupera depois de baixas recentes. 1,3% de alta são US$74,43 por libra-peso, ou melhor, US$74 mais US$43 por libra-peso. No petróleo, nós temos alta e é isso que ajuda a justificar a parte dessas altas também no algodão. No petróleo WTI, são 0,4% de avanço para US$73,52 por barril. Já no Brent, US$77,82, uma alta também de 0,4%. Gás natural subindo 2,6%, o ouro 0,3% de alta, a prata 0,3% de ganho, que ontem caía forte, hoje volta a subir. O cobre caindo ainda um pouquinho, ontem também caía mais de 2%, hoje tem uma queda bem mais tímida de 0,1% agora. Então, dia de um pouco mais de cautela e contenção ali para os mercados, que ontem tiveram dias bastante, tiveram sessões bastante nervosas no dia de ontem. Então, atenção. O dólar índex, 0,3% de alta, são 104.315 pontos agora. Bolsa de Dalian, lá Mercado Futuro Chinês, com as negociações já concluídas para esta quarta-feira. O farelo fechando em campo positivo, o óleo de soja em campo negativo, o milho com leve, leve alta. Ainda nessa rodada de preços, análise de Eduardo Ivani, que combina mercado financeiro com fundamentos. Bolsas americanas de lado, atenção hoje aos dados de emprego, criação de vagas no setor privado. De forma geral, os dados mostram uma rápida desaceleração. Dados de serviço na China acima do esperado. O petróleo continua sob pressão de venda a US$ 73,00 por barril. A OPEP fala em mais cortes de produção para 2025, porém menores do que o esperado, que mantém essa pressão, portanto, sobre os preços do petróleo. O ouro subindo, o índice de commodities da Bloomberg estável. Futuros da soja na CBOT subindo, o clima americano frio e chuvoso. Trigo em queda com a entrada de safra nos Estados Unidos. No Brasil, o clima mantém-se favorável à colheita da segunda safra de milho. Estamos acompanhando todos esses fatores e como eles chegam aos mercados. 8 horas e 13 minutos pelo horário oficial de Brasília. Concluída a rodada de preços, vamos para as notícias da manhã dessa quarta-feira. Bom, amanhã acontece o primeiro leilão de arroz importado estabelecido pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, numa medida do governo federal de importar até 1 milhão de toneladas de arroz depois das enchentes que acometeram o Rio Grande do Sul, estado que é responsável por 70% da produção nacional deste grão. É uma medida bastante controversa, que é uma medida bastante polêmica e muito questionada. Inclusive, a CNA, a Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil, foi ao Supremo contra esta medida para tentar suspender o leilão de amanhã, quinta-feira, dia 6 de junho, o que ainda não aconteceu. Segue previsto. E agora a Conab fixou em R$ 5,00 por quilo o preço para a compra deste arroz em leilão. A Companhia Nacional de Abastecimento informou nesta terça que o preço de abertura do leilão para a compra de 300 mil toneladas desse montante, que pode chegar ao total de 1 milhão de arroz importado, será de R$ 5,00 por quilo, sem a incidência de tributos. O certame será realizado amanhã, às 9 horas da manhã, na modalidade Viva a Voz, com utilização do sistema de comercialização eletrônica da Conab em Brasília, no Distrito Federal, com interligação das bolsas de cereais, de mercadorias e ou de futuros. Quem tiver intenção de vender o arroz para a Conab deverá oferecer preços mais baixos do que o limite estipulado de R$ 5,00 por quilo. Uma fonte do mercado avaliou que a cotação pode ficar, portanto, muito baixa. A Conab publicou também o layout da embalagem em que o arroz deverá ser armazenado. O modelo tem as logomarcas do Poder Executivo e da estatal e a identificação de produto adquirido pelo governo federal. O pacote ainda terá estampado o preço máximo de R$ 20,00 para 5 quilos, ou seja, o quilo do cereal será comercializado a no máximo R$ 4,00, algo que também já havia sido informado. A estatal ainda dividiu em três etapas a previsão de entrega do arroz importado, que será adquirido no leilão. Agora, a Conab determinou que 100 mil toneladas serão entregues entre 10 de junho e 8 de setembro, outras 100 mil entre 9 de setembro e 9 de outubro e mais 100 mil de 10 de outubro a 8 de novembro. Serão 27 lotes com entregas previstas para 19 estados e o Distrito Federal. O lote 2, que previa 1.100 toneladas para o Amapá, foi cancelado. O volume incorporado foi para o lote 28, que será destinado ao estado do Tocantins. Já o lote 25, que previa entrega de 11,6 mil toneladas no Rio Grande do Sul, foi remanejado para São Paulo. O que se sabe até este momento? O leilão está previsto, vai acontecer. E percebam as datas de entrega. Elas começam em 10 de junho e vão até 8 de novembro, período em que, provavelmente, a logística, claro que não vai voltar à normalidade total, a 100% da normalidade no estado gaúcho. Mas, certamente, neste período, nós já teremos um avanço das manutenções logísticas no estado do Rio Grande do Sul, que permitiria o escoamento do arroz, que por lá já foi colhido e está disponível para abastecer o Brasil. Mas, ainda assim, o leilão está mantido. R$ 5,00 por quilo é o preço máximo de venda. Vejamos como será esse leilão. Todos os olhos do mercado estão voltados para esta operação que acontece amanhã, às 9 horas, horário de Brasília. Todos estão atentos a essa operação. Porque, segundo ainda os representantes do governo, isso parte do ministro Carlos Fávaro, do ministro da Agricultura Carlos Fávaro, do presidente da Conab, Edgar Preto. Todos eles afirmam que o objetivo não é um confronto, uma afronta ao produtor brasileiro e garantem que não haverá uma dificuldade na margem, na rentabilidade do produtor aqui no Brasil. Vejamos como fica depois da entrada deste produto o mercado brasileiro de arroz. 8 horas e 17. Até que este arroz chegue, o mercado brasileiro está sem liquidez. Porque houve uma dificuldade, uma disrupção no mercado. Quando as enchentes chegaram, o mercado viveu um momento de incerteza muito grande, até que o setor arrozeiro veio ao mercado e disse o seguinte, temos arroz para abastecer o Brasil, o desabastecimento não é um risco real e os preços estão em elevação e já estabelecidos em patamares elevados por conta de uma oferta global restrita de arroz. E temos esse quadro, portanto. Ainda assim, o mercado foi tentando ali caminhar como era possível, mas neste momento, agora com todos os agentes com seus olhos voltados para este leilão, tem um momento de pouquíssima liquidez, portanto, neste momento. Então, esta é a nossa segunda manchete desta quarta-feira. Veja só o que nos informa o CPEA neste 5 de junho. O ritmo de negócios segue lento no mercado de arroz em casca. Segundo os pesquisadores do CPEA, apesar do maior interesse de venda por parte de produtores diante da proximidade de compromissos financeiros e de preocupações quanto ao impacto do leilão de compra de arroz importado anunciado pela Conab, a demanda se mostra enfraquecida. Compradores optam por aguardar as divulgações e implementação deste leilão previsto para ocorrer amanhã, dia 6, para então efetuar novas aquisições e ou renovar seus estoques ainda conforme pesquisadores do CPEA. Além disso, com a retomada dos sistemas de emissões de notas fiscais, indústrias priorizam os carregamentos de compras já realizadas. Ou seja, nós temos um mercado que, por mais que os representantes do governo venham dizer que o mercado não vai sentir, o mercado já está sentindo. A chegada de mais oferta no mercado, em qualquer mercado, não é o mercado do arroz, não é este o momento. A chegada de mais oferta, porque a lei de oferta e demanda, numa economia de livre mercado, como é a economia em que vive o Brasil, vai responder a este cenário, os preços vão responder a este encontro das curvas de oferta e demanda, em determinado ponto, ou na alta ou na baixa, vão reagir, os mercados vão reagir. E os mercados agora, os compradores, os agentes, estão ali de olho em como vai chegar, qual será a demanda por este arroz que será leiloado amanhã. A segunda informação é importante, e é importante trazermos isso sempre no contexto, porque faz total diferença. A CAMEX, a Câmara de Comércio Exterior, zerou a TEC, a tarifa externa comum, no momento em que houve todo esse primeiro pacote de medidas do governo para atender ao setor, zerou a TEC para arroz de fora do Mercosul. Por quê? Porque tão logo as importações foram anunciadas, os preços do arroz subiram até 30% no Mercosul. Então, a especulação que o mercado tentava, o governo tentava evitar, só inflamou ao trazer essa necessidade da importação da sua perspectiva. Então, era inevitável que as especulações se intensificassem. Os preços do arroz, volto a dizer, estão em elevação em todo o planeta, tanto na Ásia quanto aqui na América do Sul. O Vietnã foi o único país ali entre os principais países que se acompanham os preços do mercado de arroz, porque tínhamos ali uma conclusão de colheita, então um pouquinho mais de oferta chegando. Fora isso, nós tivemos um avanço dos preços nos principais produtores globais deste produto. Então, atenção total, porque o mercado de arroz ainda vai passar algumas reviravoltas, ainda vai trazer algumas surpresas. Então, olho vivo neste leilão que acontece amanhã, a partir das 9 horas, pelo sistema da Conab. 8 horas e 22 minutos pelo horário oficial de Brasília. Um outro tema que está bastante em voga, também pelo atual momento, é tempo de Plano Safra, né? É o momento em que as informações começam a chegar, mesmo que preliminares. Tanto o ministro Carlos Fávaro, quanto o secretário de Política Agrícola, Nery Geller, já têm dado algumas informações sobre o Plano Safra 2024-2025, que teve de ser repensado em função da necessidade de recursos a serem alocados para a recomposição da agropecuária do Rio Grande do Sul depois das cheias históricas do mês de maio. Mas, claro que, além das informações preliminares, os questionamentos, os pleitos e as demandas são intensificados ao secretário de Política Agrícola, que é ali quase que o número 1 na construção do Plano Safra, né? Ou o logo, o imediato ali do ministro Carlos Fávaro. E ontem, Nery Geller esteve na reunião tradicional das terças-feiras da Frente Parlamentar da Agropecuária. E ali foram, mais uma vez, renovadas algumas demandas do setor. E, inclusive, o secretário de Política Nery Geller afirmou que os grandes planos safras, eles se deram nos últimos anos em função da atuação da Frente Parlamentar da Agropecuária. O que é bastante importante. Mostra que o secretário tem o entendimento da força que vem, inclusive, sendo intensificada da FPA nas últimas gestões, nos últimos governos. E isso deixa bastante claro a atuação bastante latente nesse momento da frente. E nesta reunião que aconteceu ontem, um dos focos dessa reunião foi a equalização no programa e na busca por convergência nos recursos destinados ao seguro rural. A equalização de juros e o seguro foram ali pautas bastante presentes nessa reunião. A bancada expressou preocupação ao ouvir de algumas fontes do governo que os números não atenderiam nem metade das necessidades do setor. O presidente da FPA, o deputado Pedro Lupion, destacou pontos importantes sobre a equalização de juros. Segundo ele, no ano passado foram prometidos cerca de 20 bilhões para a equalização, mas apenas 13 bilhões e meio foram efetivamente disponibilizados. E ele disse, abre aspas, este ano nos assusta ouvir de algumas fontes que a equalização será de aproximadamente 10 bilhões. O que não atenderia nem metade do necessário. É um total absurdo. E ele reforçou ainda que a bancada precisa ser ouvida e estar ciente do que está sendo discutido dentro do governo. Para ele, trata-se de um grande problema ser resolvido até 30 de junho, sendo necessário agir politicamente e definir a melhor estratégia. Mais uma vez, aspas para o presidente da FPA. A FPA, forte e importante como é, precisa ser ouvida, mas também precisamos que o governo nos dê a chance de conversar e contribuir. Questões ideológicas à parte, somos o setor responsável por um terço do produto interno bruto do país. A pergunta que fica é, em que pé está essa negociação e interlocução no governo? Precisamos do componente político para saber como agir e qual caminho adotar. O deputado Alceu Moreira também se manifestou e ressaltou que o Plano Safra precisa de diálogo para esclarecer a origem dos recursos. Segundo ele, a FPA é a melhor ponte para a convergência, mas precisa ser incluída nas discussões. Com a palavra, o vice-presidente da FPA, o deputado Arnaldo Jardim, ele alertou que as propostas para o plano serem robustos estão baseadas em aspectos fundamentais. Ele não acredita que os valores mencionados sejam suficientes, mas eles poderiam ajudar a mitigar a situação. Bom, também se manifestaram o ex-presidente da FPA, o deputado Sérgio Souza, que também é um profundo conhecedor. O deputado, o Senado, perdão, o secretário de Política Agrícola, Nery Geller, que já foi deputado, né, afirmou que os planos safras mais robustos sempre foram desenvolvidos com a presença da FPA nas negociações e destacou que, apesar dos rumores, os números são muito próximos dos pedidos pelas federações ligadas ao agro-brasileiro. Abre aspas para o secretário Nery Geller. A base foi lançada e é parecida com o que a OCB, a Organização das Cooperativas do Brasil e outras federações encaminharam ao mapa. Acho, sinceramente, que o início da discussão se dá na Secretaria de Política Agrícola e eu estarei lá para colaborar, pois me sinto parte da bancada também. Entre as medidas para o setor dentro do plano safra, foram solicitadas para o seguro rural, garantir um orçamento de R$ 3 bilhões para o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, o PSR, em 2024, e ampliar para R$ 4 bilhões em 2025. No setor crédito, disponibilizar R$ 570 bilhões em recursos financiáveis para o Plano Agrícola e Precuário 2024 e 2025, distribuídos da seguinte forma, custeio e comercialização R$ 359 bilhões, investimentos R$ 111 bilhões, agricultura familiar R$ 100 bilhões, garantir ainda R$ 20 bilhões de recursos para a equalização da taxa de juros dos financiamentos do Plano Safra. Medidas regulatórias, aumentar em 34% o direcionamento de recursos de depósitos à vista, elevar o percentual de exigibilidade em poupança rural de 65% para 70%, elevar o percentual de recursos em LCAs de 50% para 85%, combater as práticas de venda casada, reduzir os custos acessórios de crédito rural, especialmente os de registro. Por que essas medidas regulatórias são tão importantes? Porque é dali que vem o dinheiro. Ah, Carla, mas esse dinheiro não é um dinheiro do poder público? Não, esse dinheiro é um dinheiro que vem dos bancos. Algo que o economista-chefe da Farsul, o Antônio da Luz, sempre nos pontua em tempos de Plano Safra. Então, não é um dinheiro do governo, que o governo está oferecendo ao agronegócio brasileiro. Não é isso. É um dinheiro que vem dos bancos, dessas fontes aqui, colocadas. Então, olho vivo nessas informações. Bom, o que esperar agora? É entender como é que esse Plano Safra vem, e principalmente essa situação. Para fechar essa notícia do Plano Safra, lembrando que o MST foi chamado para a construção do Plano Safra, representando a agricultura familiar. Representantes do setor, como a senadora Tereza Cristina e o deputado Luciano Zucco, se manifestaram contra essa situação, inclusive tendo um chamamento no Diário Oficial da União para o MST participar dessa construção. Ao longo do dia, eu vou detalhar um pouco mais essas informações do Notícias Agrícolas. Sugiro que você acompanhe. 8 horas e 29 minutos pelo horário oficial de Brasília. O deputado Pedro Lupion falou sobre essa condição, dessa necessidade de se olhar para o agro com a importância que se tem devido à nossa participação no PIB, a participação do agronegócio brasileiro. E os resultados são bastante claros. O PIB do setor agropecuário brasileiro, ele aumentou 11,3% no primeiro trimestre de 2024 em relação ao último trimestre de 2023, segundo informou o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, na tarde de ontem, terça-feira, dia 4 de junho. Em comparação, o PIB total da economia do Brasil avançou apenas 0,8% na mesma comparação do primeiro TRI deste ano contra o último do ano passado. Bom, o que isso quer dizer? Que em valores correntes, o PIB do agro somou 192,2 bilhões de reais no trimestre, enquanto o PIB geral do país ficou em 2,7 trilhões. A alta de 11,3% da agropecuária no primeiro TRI ante o quarto de 2023 reflete as diferenças nas lavouras dos dois períodos, segundo a coordenadora de contas nacionais do IBGE, Rebeca Palles. Apesar das condições climáticas sugerirem um ano de 24 pior para o setor por conta do El Ninho, antes mesmo de qualquer efeito das enchentes do Rio Grande do Sul, ela explicou que o primeiro trimestre concentra as lavouras de soja e milho, que são as mais relevantes que as safras características do quarto trimestre, como laranja e trigo, por exemplo. E ela disse, abre aspas, apesar de 2023 ter sido muito bom o ano todo, vimos que a soja e o milho puxaram o primeiro trimestre, o quarto trimestre marcado pelas safras de laranja e trigo. Apesar do ano ter sido excelente, o quarto trimestre não foi tão bem. E tem essa questão de safras diferentes, só que o peso do quarto trimestre é pequeno. Tanto que, se comparado ao primeiro trimestre de 2023, o PIB da agropecuária brasileira apresentou um recuo de 3% na comparação anual, ao mesmo tempo em que o PIB total da economia do Brasil teve um avanço de 2,5%. Mas isso está completamente conectado às perdas de safra que tivemos para esta temporada 23-24, que se refletiram, portanto, nesse primeiro trimestre de 2024. Então, a coordenadora de contas do IBGE afirma que as questões climáticas que prejudicaram a soja e o milho, que são duas das principais culturas do país, pesaram diretamente, portanto, nesse resultado na comparação anual, apesar desse avanço expressivo no primeiro trimestre de 2024 em relação ao último de 2023. 8 horas e 32 minutos pelo horário oficial de Brasília. Agora a gente faz um rápido intervalo para você receber mais informações do Crop Tour 2024-25. Você vai buscar direto, em loco, informações nas lavouras norte-americanas e canadenses para, na sequência, trazermos para essa conversa o professor Roberto Dumas Damas, economista especializado em economia internacional, professor do INSPER, para tratarmos do período de eleições nos Estados Unidos e da economia norte-americana, o atual momento, e como é que os mercados estão reagindo nesse momento de corrida presidencial. Vai dar Biden ou Trump? A gente volta num instante. Olá, amigos! Música 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 Imagina todo ano pagar 10 milhões de reais e ter que comprar um monte de produto que você não queria para matar um monte de praga que você não deseja e ainda não ter certeza que vai conseguir matar. Prazer, eu sou o produtor rural. Imagina você aplicar todo esse dinheiro na lavoura, depois vai fazer um pano de batida e descobre que tem mais praga que antes que a aplicação. Prazer, eu sou o produtor rural. Imagina o seu lucro diminuindo e vem o agrônomo da fazenda e fala que você tem que fazer a aplicação V0 de fungicida. Dá vontade de tacar fogo nele e apagar na martelada. Prazer, eu sou o produtor rural. Imagina um pulverizador aplicando um monte de nota de 100, caindo por cada bico todo o seu dinheiro e sumindo com ele no planeta. E ainda tem gente na cidade falando que o produtor gosta de usar agrotóxico. Prazer, eu sou o produtor rural. Em resumo, toda safra aplicamos mais químios que gostaríamos, matamos menos pragas do que a gente queria e sobra menos dinheiro do que a gente precisa. Mas não pode parar se não piora. Prazer, eu sou o produtor rural. Agora, imagina cada ano que passa você diminuir uma aplicação, as pragas diminuírem ano a ano, as doenças pararem de te incomodar. É isso que eu chamo de nova velha agricultura. Com as técnicas do passado e para a nossa agricultura moderna, nós conseguimos trazer de volta a segurança que faltava pro produtor. Com menos químico, garantindo as nossas produtividades. Aqui é a nossa situação aqui em Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Precisamos de uma aguinha e nada. Mas é assim, Deus no comando. Tamo juntos. Tamo sempre na escuta aí da notícias agrícola, do tempo e dinheiro. Mas é isso aí, Deus no comando. Situação é essa. Obrigado a todos. E olha a altura do pé. Onde vai o pé de milho. Milho dá quase 3 metros de altura aí. E olha a situação. É muito triste, né? Nosso mundão vai estar descontrolado. Os nossos irmãos no Rio Grande, com a tragédia daquela lá por água. E nós aqui por farta de água. Claro que é bem menos do que a deles, porque é a vida em primeiro lugar, né? E o resto, é resto que nem diz outro. Primeiro a vida. Mas é doído o agricultor plantar e pegar uma situação dessa, debaixo em cima da lavoura, ó. Que tristeza, ó. Aí você vai no tamanho da espiga, ó. Mas isso não tem nada dentro, né? Coisa mais linda. Um abraço a todos. Um abraço a todos. E de volta com a nossa edição desta quarta-feira do Bom Dia Agronegócio. Viram aí, né? Que vocês podem continuar, inclusive, mandando seus relatos que chegam dos campos brasileiros para entendermos como as safras estão se concluindo, se desenvolvendo, recomeçando. Então mande o seu relato. É importante que você continue mandando essas informações para que a gente possa juntos construir as realidades das safras brasileiras. Bom, esse ano é ano de eleição presidencial. Donald Trump, em meio a uma série de polêmicas, está ali e quase que lidera a corrida presidencial. Do outro lado, do lado dos democratas, Joe Biden vai tentar voltar para a Casa Branca. Enquanto isso, os mercados, claro, ficam em polvorosa. Trata-se da maior economia do mundo. Assunto para a gente tratar agora, aqui no nosso quadro de entrevistas do Bom Dia Agronegócio. Bom, e claro que para nos ajudar a entender esse cenário e nos trazer uma análise mais detalhada, está conosco o professor Roberto Dumas Damas, economista especializado em economia internacional, professor do INSPER. Professor, bom dia. Seja bem-vindo. É sempre uma honra e um prazer estar com o senhor, em especial aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes. A honra é sempre minha poder falar com os ouvintes e com você também, Carla. Professor, o senhor concorda com essa minha rápida abertura, minha rápida contextualização da nossa conversa? É um ano importante para os Estados Unidos. E aí eu queria entender do senhor como é que é um ano de eleições presidenciais em que Donald Trump é um forte candidato a voltar ao Capitólio, principalmente diante de tantas polêmicas, ao mesmo tempo em que Joe Biden vai pegando uma carona nesse cenário conturbado aí da vida pública do republicano Donald Trump. Veja, Carla, a gente sempre diz o seguinte, como economista a gente não torce, a gente analisa os fatos e vê o que poderia ser melhor ou pior para cada lado. Ou seja, como você bem colocou, Trump está com todos aqueles problemas legais, etc., mas é bem provável que ele acaba levando, a não ser que existe também alguma coisa, uma rádio peão rolando por aí, que a Michelle Obama poderia substituir o Joe Biden. Por enquanto, parece que não está se confirmando, mas se isso acontecer, vai ser uma reviravolta completa. Agora, se a gente pensar como é que seria a economia se tivermos o Biden, ou a parte geopolítica, se tivermos o Biden, se tivermos o Trump, é importante deixar claro o seguinte, ambos são expansionistas em termos econômicos. Se por um lado Biden é expansionista pelo lado fiscal, Trump é expansionista pelo lado de corte de gastos. Então, por esse lado, acaba eventualmente deteriorando as contas públicas dos Estados Unidos. Aí a gente pode falar, mas qual é o problema? Deteriorar as contas públicas dos Estados Unidos? É o maior devedor do mundo? Não, muita calma nessa hora. É verdade, os Estados Unidos deviam e devem muito. A dívida pública, que até uns 20, 30 anos atrás era 50% do PIB, pulou para 66, já está beliscando 100% do PIB, pode bater 150% do PIB. Aí alguém fala, mas o Japão tem 160% do PIB, etc. Sim, mas é que tem um problema aí. O custo de carregamento da dívida está bem mais alto. Quando a dívida estava quase 90%, 80%, antes da pandemia, vamos pensar assim, o custo de carregamento da dívida era zero, porque a taxa de juros está dizendo zero, zero. Agora está 5,25%, 5,5%. Não, mas a taxa de juros vai cair. Vai cair. Mas como o Jeremy Powell já falou, em inglês até ele deixou claro aqui, é uma palavra, é um termo que muitos economistas, muita gente acaba falando, vai ficar higher for longer. Ou seja, vai ficar mais alto por mais tempo. Por quê? Porque com a pandemia, com a guerra da Rússia e da Ucrânia, com o interlúdio de China e Estados Unidos, finalmente os países aprenderam que não pode ficar dependente de uma nação só. Então eles estão fazendo uma espécie de repactuação, uma reformulação do processo de globalização. O que é isso? Ao invés de comprar de um país só, fazer offshore, por exemplo, comprar só da China, vamos fazer em casa, vamos fazer onshore. Não tudo, mas um pouco. Porque da mesma maneira que algum país pode sofrer uma pandemia, o teu próprio país também pode sofrer uma pandemia, pode ter algum interlúdio civil, uma revolução, como aconteceu em 6 de janeiro nos Estados Unidos. Então não vai fazer tudo em casa. Vou fazer um pouco near shore, perto de casa. Olha o México aí, que agora com a eleição, o preço mexicano voltou a depreciar, mas que não parava de depreciar. E vou fazer offshore. Vou começar a comprar mais de amigos, porque olha o que aconteceu quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o preço do gás natural e a Europa totalmente dependente. O que eu quero dizer com isso? Ao você fazer uma fragmentação da globalização, você acaba profanando as vantagens comparativas. Você acaba comprando daqueles que não são tão mais baratos. Por exemplo, o problema de Israel, o problema do Hamas agora com a Palestina, os hutis do Iêmen cercaram o canal do Suez e você tem que dar a volta pelo Cabo da Boa Esperança. São 10 dias a mais de logística. Então, ao ver isso daí, desde a pandemia, desde a guerra, desde o interlúdio do Hamas, etc., toda aquela história de administração de inventário just-in-time acabou. Então, a inflação no mundo vai ficar mais pegajosa. Se a inflação no mundo fica mais pegajosa, inclusive nos Estados Unidos, a taxa de juros não vai voltar a ser zero. Então, o custo de carregamento dessa dívida tende a ficar mais caro, tanto com o Trump quanto com o Biden, e mais alta ainda. E isso, pelo lado do mercado emergente, não é bom. Porque se vão continuar pagando mais taxa de juros lá, ah, mas é mais arriscado. Sim, mas é mais arriscado, mas é o benchmark de risco. Então, isso não é bom pelo lado, veja, eu estou falando para os dois, tanto o Trump quanto o Biden, não é bom para o lado das moedas emergentes. Ou seja, olha, vai vir um monte de dinheiro para o mercado emergente. Se a inflação ficar mais pegajosa e os juros continuarem altos por mais tempo, pelo carry trade, pelo cupom cambial, vai continuar sendo interessante colocar dinheiro nos Estados Unidos para aproveitar o investimento em carteira rápido, aquele que entra e sai em 72 horas, do que pensar, eventualmente, em Brasil. Aí todo mundo fala, mas o diferencial de juros não é o diferencial de juros que impacta na entrada e saída de dinheiro. É o diferencial em juros na mesma moeda. Porque senão eu deveria investir na Venezuela. Eu poderia investir na Argentina, que está pagando 40%. Sim, mas eu ponho dinheiro na Argentina. O câmbio de precia 50% era melhor eu ter ficado quieto nos Estados Unidos, ganhando 5,25, 5,5. Então, o primeiro lado aí que a gente vê é, olha, vai ser um cenário desafiador, tanto com o Trump quanto com o Biden, que ambos são expansionistas, a taxa de juros vai cair um pouco, mas vai continuar alta por causa dos problemas geopolíticos, o fim do just-in-time, a reformulação das cadeias de suprimento vai ficar cada vez mais cara, ou seja, você fazer em casa, às vezes comprar lugar mais barato, e isso prejudica um pouco o mercado emergente. Isso sem falar da parte geopolítica, da briga entre os dois, ou melhor, dos dois com a China, né, Carlos? Não, isso sem falar. Professor, antes da gente entrar nessa seara, eu queria só atender aqui um comentário do Rodrigo Sapiaginski, que eu imagino que nós já tenhamos até trazido uma parte dessa resposta, porque ele cita aqui alguns cenários internos, como o Congresso ali dificultado ainda numa relação com o governo federal, o PIB baixo e dólar saindo do Brasil. E ele diz, o que esperar do câmbio até dezembro de 24, julho de 25? É um período extenso, mas se olharmos para isso que o senhor está dizendo, e esses sinais para o mercado emergente, quer dizer que a gente pode ter ainda realmente essa possibilidade de saída de dólares do Brasil, o dólar tende à frente ao real, por exemplo, seguir em elevação, professor? Veja, você poderia pensar de um lado até semana passada, porque o câmbio não depende apenas do cenário externo, depende também do cenário doméstico. Então, do cenário externo, por incrível que pareça, você tem notícias de longo prazo, que a gente está falando aqui, olha, a dívida vai continuar subindo, vai continuar cara, não tão cara quanto está, mas vai continuar cara, isso não ajuda o mercado emergente. Eventualmente já está no preço. Saíram algumas notícias nas últimas semanas de que a economia norte-americana está enfraquecendo. Saiu o PMI, que é o índice de compras gerencial, ou seja, acima de 50 significa que a economia está crescendo, abaixo de 50 a economia está desacelerando, bateu 48,7. Então já é um sinal amarelo e do tipo, a gente não esperava ou esperava uma queda na taxa de juros nos Estados Unidos, de 0,25%, não mais do que isso. Para dezembro, voltou para setembro, agora já começou a me falar em julho. Então é possível que a taxa de juros nos Estados Unidos não caia um 0,25 só, mas 0,5% esse ano. E saiu um outro dado, que era a abertura de novas posições de emprego. Foi a pior desde o ano 2021, 8 milhões. Então aquilo que a gente esperava que seria terrível para o câmbio, vamos dizer assim, que os Estados Unidos provavelmente iriam reduzir a taxa de juros ou em setembro, ou em dezembro, ou quiçá, esse ano não, isso prejudicaria o dólar. Bom, aí vem a pergunta, por que que então o câmbio não melhorou de lá para cá? Como eu digo, não é um problema só externo, é um problema doméstico. Problema doméstico, qual é? Aí já muda um pouco de seara. Nós mudamos o arcabouço fiscal, nós começamos a falar que a meta da inflação, aquele ruído, que a meta da inflação 3% é altamente ambiciosa, vamos mudar o controle, ou seja, quem vai ser o próximo presidente do Banco Central, nós vimos a divisão do colegiado do Banco Central na votação se ia cair 0,25% ou 0,5%, será que o Banco Central vai ser mais leniente ou não. Então se você vê o relatório Fox, você vê que a projeção de inflação continua cada vez mais alta. Continua cada vez mais alta, por quê? Porque o risco fiscal aumentou, e o risco eventualmente de credibilidade do Banco Central está no radar, ninguém está dizendo que vai ser um hecatombe, não, não está dizendo, mas está no radar, vamos ver como vai ser a próxima eleição. Então para o real, falando aqui, eu acho que, na minha opinião, tudo que era para ser precificado já está precificado. Ou seja, mas não deteriorou as contas fiscais? Deteriorou. Mas lá não vamos ter um déficit? Vamos ter um déficit. Mas você não mudou o arcabouço fiscal? Mudamos o arcabouço fiscal. Mas não vamos ter o Galípolo, etc. Então não tem mais nenhuma novidade. Então veja, achar que o câmbio vai para R$ 5,50, eu ainda não acredito. A não ser que venha uma notícia negativa nova. Porque já precificamos tudo. Já está tudo precificado. Então, por exemplo, muita gente fala, mas economista acaba errado. Lógico, economista erra. Tem aqueles que não entendem, e tem, é importante dizer, que a economia é uma ciência social. Ou seja, o que nós estamos falando, gente, vale para hoje. Amanhã o governo pode dar um cavalo de pau e falar de uma vez por todas as favas do controle fiscal, não quero o arcabouço fiscal, investimento, gasto é vida, voltamos um dia, uma, três, aí o câmbio não vai ter chance. Ele vai para R$ 5,50, R$ 5,70. Mas não é isso que estamos esperando, não é isso que o governo falou, então por isso que não precificamos. Ou está ocorrendo um certo overshooting, mas veja, isso é reflexo do que já foi anunciado. Não tem nada novo que estamos esperando. Pelo contrário, veio uma notícia que apesar de ser negativa para os Estados Unidos, ela é positiva para os mercados emergentes e fala o seguinte, olha, os Estados Unidos, ao invés de cortar uma vez a taxa de juros, esse ano ele pode cortar duas, isso pode beneficiar. Então não acredito que o câmbio vai depreciar muito até o final do ano. Eu acho que R$ 5,30, eventualmente R$ 5,35 já é o teto dadas as informações disponíveis hoje. Professor, certamente eu quero muito lhe ouvir sobre o Brasil, mas mais adiante, não sei se hoje vai dar tempo, mas a gente pode marcar uma segunda entrevista, mas hoje eu queria ainda ouvir um pouco mais do senhor sobre a questão norte-americana. Primeiro, obrigada por responder o Rodrigo, mas eu queria muito entender, o senhor citou essa questão geopolítica. Então, da condição econômica, da perspectiva econômica, temos ali quase que um caminho comum que os dois presidentes poderão enfrentar, qualquer um caso Biden seja reeleito ou Donald Trump volte, os dois vão enfrentar ali desafios semelhantes, também com perfis que se assemelham em alguns pontos. Agora, da perspectiva geopolítica, quais são os seus pontos de alerta e quais são os sinais que mais soam aí no seu radar? A relação com a China é talvez um desses principais pontos? Sim, a relação da China é um ponto absolutamente crucial, mas a gente não pode esquecer, pelo menos, pode falar, você está defendendo, não é questão de defender, é questão do que o Trump está falando. Por exemplo, aqui eu peguei alguns pontos. Trump volta a condicionar a ajuda dos Estados Unidos aos aliados da OTAN, desde que tenha gasto com defesa. Outra, Trump diz que encorajaria a Rússia a fazer o que quiser a qualquer país da OTAN. Isso acaba assustando toda a Europa. Ou seja, Trump não está mentindo. Seria uma surpresa se ficássemos surpresos. Ele está falando America first. Ele não conta o resto porque é feio. Mas o que ele quer dizer é e eu não me importo com o resto, a não ser a China. Ora, se você vê uma das capas da Economist, você vê que Trump está de costas, está de costas, e Vladimir Putin está com o binóculo olhando para todos os territórios da Europa, principalmente do leste europeu. Ele está pegando a Ucrânia. Pegou Luhansk, pegou Donetsk, pegou Zaporizh, já tinha Crimeia, pegou Kerson e está tirando todo o acesso da Ucrânia do Mar de Azov e do Mar Negro. E parece que se ele entrar, ele falou eu não vou ajudar de jeito nenhum. Então Putin pode tentar começar a beliscar, que se a gente pegar o mapa mundo, você vai ver que tem um pedacinho da Rússia chamado Kaliningrado. Esse Kaliningrado, ele pode falar bom, eu vou testar Trump. O que eu quero dizer? Veja, Lituânia, Estônia e Letônia, que são os países bálticos, fazem parte da OTAN. Mas a Lituânia, você tem 2,5 milhões de habitantes. E mesmo antes do primeiro mandato, antes dele ser eleito, se eu não me engano, foi antes dele ser eleito, em 2018, se eu não falha a memória, eu já era eleito. Ele falou, eu não ajudaria um país pequeno como Montenegro. Eu não desencadaria, desencaderia, desencaderia, desencadaria, traria uma terceira guerra mundial ajudando um país como Montenegro. Ora, será que ele poderia também desencadear uma terceira guerra mundial ajudando a Lituânia, que tem 2,5 milhões de habitantes e que faz fronteira com Kaliningrado, que é da Rússia? Ele poderia, Putin, tentar falar, olha, eu já peguei a Crimeia, peguei a Ucrânia, ninguém falou nada, ninguém mandou ninguém. Eu posso tentar e ver o que acontece se eu beliscar a Lituânia. Se eu pegar a Lituânia, e não adianta, porque Reino Unido e França não conseguem fazer frente à Rússia sem os Estados Unidos. Se eu pegar a Lituânia, eu vou atrás da Estônia e da Letônia. Volta como era antes do pacto de Ribbentrop e Molotov, que foi na Segunda Guerra Mundial de Stalin, o Ribbentrop e o Molotov. Então volta como era, o país báltico, e se ele conseguir, ele acaba pegando a Polônia também. E isso acaba dando forças também para a China. Porque a China, veja, se a gente analisar bem, que diabos a China foi fazer nas Olimpíadas de inverno, dez dias antes da Rússia invadir a Ucrânia? Estava na cara que a China queria buscar Taiwan, mas usou como balão de ensaio o efeito que a invasão da Ucrânia pelos russos daria no Ocidente. Olha, a resposta do Ocidente foi muito maior do que o Putin imaginava. Levando em consideração com a Crimeia, que praticamente o Ocidente não ligou muito, botou algumas sanções, mas as sanções que colocaram na Rússia falaram, olha, então espera, não é hora aqui. Então, o que pode acontecer? Por exemplo, Trump para a China, veja, os chineses não querem nenhum dos dois, isso é importante de ser claro. Trump para a China é terrível em relação ao aspecto de comércio internacional. Trump já falou, eu vou tributar 61% tudo o que vier da China. Ora, isso daí, por se a gente pensar do limão uma limonada, é bom para o Brasil. Bom, então eu não vou comprar agronegócio de você, eu vou comprar agronegócio do Brasil. Se você me meter uma 61% de tarifa na minha cabeça, é óbvio que você não vai colocar 61% em cima de celulares, iPhone, etc., que é assemblet montado na China. Mas em outras coisas, ele falou que vai colocar 60%. Biden, por outro lado, só falou e já fez medidas que evitem exportar equipamentos de última geração que possam ou facilitem a produção de semicondutores, microchips, etc. E a TSMC, Taiwan, sem manufetra, compra e está montando uma planta também nos Estados Unidos. Então, pelo lado do comércio, Trump é pior para a China e melhor para o nosso agronegócio. Porque a China pode revidar essa sanção que Trump está colocando e falar então não compro de você, compro do Brasil. Ponto positivo para o Brasil. Por outro lado, em relação a Taiwan, Biden não é o preferido. Porque Biden já falou, se a China por algum momento invadir Taiwan, eu não vou mandar só armas, eu vou mandar tropas. Veja, mas aí a Casa Branca, ele já falou três vezes, a Casa Branca as três vezes desmentiu, falou, não, nós continuamos com a nossa política ambígua, existe uma única China. Biden falou, não, eu vou mandar tropas. Então, veja, pelo sim, pelo não, Trump não mandaria tropas. Provavelmente não, porque se ele vê isso com o país da OTAN, ele também não vai se importar com eventualmente você invadir Taiwan, porque aí você entraria numa guerra complicada. Então, pelo lado geopolítico, não comercial, não geoeconômico, Biden é o detestável dos chineses. Pelo lado geoeconômico, Trump é detestável pelos chineses. Professor, infelizmente o nosso tempo é curto. para finalizarmos, eu queria que o senhor nos trouxesse, portanto, um caminho que devemos seguir agora de monitoramento até novembro, que é quando acontecem as eleições presidenciais nos Estados Unidos. Os mercados vão ficar muito voláteis, as relações mais fragilizadas, o que a gente pode esperar daqui até lá e o que não pode fugir da nossa visão? Olha, o que não pode fugir da nossa visão é provavelmente agora, daqui até novembro, o que o Banco Central norte-americano vai continuar fazendo com as taxas de juros? Acompanhar a inflação. Porque se a taxa de juros não cair, cada vez mais vai ficar interessante, como eu falei, investir nos Estados Unidos ao invés de investir no Brasil. Como eu disse, veio um fator negativo para os Estados Unidos, a economia está enfraquecendo, a despeito que o Federal Reserve queria que a economia enfraquecesse para que isso resultasse numa queda ou numa inflação menor, próxima de 2%. Eles estão com uma inflação de 3,4%. Só que, se ele não reduzir a taxa de juros, isso já está no preço, seria lenha para o nosso câmbio. Mas o que eu tenho que olhar? Duas coisas. Um, taxa de juros dos Estados Unidos e todos os seus perduricalhos. Ou seja, como está a economia norte-americana. Porque isso vai impactar meu câmbio. Como eu digo, economia norte-americana é o quão aquecida ela está e como o Fed responde a isso. Segundo, a eleição, óbvio, eleição, os desdobramentos e o discurso de Trump e Biden em relação à China. Eu acho que essas duas coisas, levando em consideração a eleição e a economia norte-americana, a gente tem que olhar com os olhos de límite. Porque isso afeta o Brasil e afeta demais. Por um lado pode ser bom, por um lado pode ser bom. Como eu conto para você, se Trump vier e colocar 61%, que bom, coloca, vocês brigam e eu vendo o meu agronegócio para ele como respostas dos chineses. professor, sempre muito bom ter o senhor conosco. Vou lhe chamar mais vezes para a gente continuar, porque até novembro tem chão para o senhor analisar as duas maiores economias do mundo em voga, essa condição toda geopolítica desse conflito da Rússia com a Ucrânia e essa intimidade que tem com as eleições dos Estados Unidos. Tudo isso muito importante. Obrigada, professor, pela gentileza e generosidade de aceitar o nosso convite aqui do Bom Dia Agronegócio e até a próxima. Obrigado, Carlos. O prazer é sempre meu, estou sempre à disposição. Muito obrigada, professor. Ótima semana para o senhor. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Senhoras e senhores, professor Roberto Dumas Damas, um privilégio para nós poder ter uma análise como essa tão completa e o Pedro Siqueira disse assim, isso é uma aula de pós-graduação e economia. Sempre que as pessoas se deparam com as entrevistas do professor Dumas é assim, viu, Pedro? É geralmente essa a resposta. E Júlio Matias, você pediu para a gente pedir para o professor comentar um pouco sobre o setor de infraestrutura do Brasil. Vamos trazer o professor Dumas numa outra oportunidade para ele discorrer um pouco mais sobre o andamento do Brasil. Tá certo? Aí trazemos as informações previamente para que vocês possam se programar para assistir. eu quero inclusive agradecer a todas as mensagens que eu recebi aqui ao longo dessa edição do Bom de Agronegócio inclusive a Dunierley Teófilo Matheus da Cruz nos dando informações direto do Piauí salvo engano falando sobre o mercado da melancia que é um mercado em ascensão no estado na região do Cinturão Verde de Teresina Piauí o preço da melancia na casa de R$ 1,10 por quilo no campo obrigada pelas suas informações a Dunierley falou que os derivados de soja estão respirando melhor o milho também então boas notícias chegando do Piauí quero agradecer a todas as mensagens de Bom Dia vamos aqui construindo juntos o nosso Bom Dia Agronegócio certo? amanhã a partir das 8 horas da manhã tem mais para você boa quarta-feira bons negócios a gente se vê amanhã 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 O que é isso?